Eu não disse que era rápido, já estou aqui de volta, deixa eu agradecer seu carinho, sua participação, muita gente mandando fotos dos seus pets aí, dos casais apaixonados também, eu sei que tem muitos, se embora eu veja agora quem são os corações solitários que estão precisando de um amor, quem é? E com vocês ela, a maravilhosa morena, é tranquilona, adora pegar aquela prainha e quer conhecer algum doguinho que leve a vida leve, esse é o João, um gatinho que confessa, é ciumento, mas muito fiel, ele procura relacionamento sério para as sete vidas e se liga nessas preferências, gosta de ouvir Freud e Mia em espanhol, é diferenciado. Suzy também está em busca de um amor, um relacionamento à base da liberdade, não gosta de quem é chiclete, mas conta que é super carinhosa com o crush. Agora deixa eu chamar a tua atenção, porque a Casa dos Criadores, a gente sabe que nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente não vai poder ter nossas festas juninas, com os nossos pets, enfim, aquela diversão toda. Mas calma que a Casa dos Criadores, eles tiveram uma ideia muito bacana e quem vai contar pra gente é a Yara, né Yara? Oi gente, estamos com novidade aqui na Casa dos Criadores, juntamente com a Kika Kate, a designer Wanda Costa e a Jennifer também. Elas estão com parceria aqui na Casa dos Criadores com roupinhas exclusivas da Kika Kate, o ateliê, né? E quem conhece esse ateliê sabe que a Wanda Costa é muito caprichosa, carinhosa com as roupinhas, então sabemos que ela faz roupinhas de qualidade e com muito amor e carinho, que é aquilo que o nosso pet sente ao vestir as roupinhas da Wanda Costa. Então vem aqui na Casa dos Criadores que nós temos roupinhas de São João para o seu pet, ok? Sendo ela macho ou fêmea. Vamos fazer o pet trilha virtual. Vai ter concurso sim, você vai acompanhar isso pelo Instagram, arroba Casa dos Criadores e vai acompanhar como é que funciona. Hoje, sábado, estaremos lançando todas essas informações pra você, então fica ligadinho nos nossos stories, no nosso Instagram. Vem aqui na Casa dos Criadores ver todas as nossas opções de roupinhas de São João. Então, nós aguardamos por vocês. Música Você já ouviu falar num mutum de penacho? Nunca ouviu falar num mutum de penacho? Se eu te perguntar o que é, você sabe responder ou não? É uma ave muito linda, por sinal, e que chama muita atenção pelo canto do macho. E pra falar sobre esse animal exótico e que a gente adora ver aqui no Tudo de Bicho, claro que lá vem ele! Tiago Nery, vai que é tua! Tchau, 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 tchau! Olá, gente! Eu sou Tiago Nery. Hoje a gente vai falar de um animal bem especial, um animal brasileiro que existe na nossa Mata Atlântica. Esse aqui é o mutum de penacho. É um animal que as pessoas não conhecem tanto, mas é um animal que a gente devia pensar muito sobre ele, porque esse aqui é um dos animais que está, inclusive, na lista de animais ameaçados de extinção. Então, na lista da UCN, que é o órgão que rege os animais ameaçados, a gente tem o nosso mutum de penacho. Ele é um animal que é ameaçado de extinção não só pela ação da caça, como pela ação da degradação do ambiente onde esse animal vive. É um animal bem legal da gente ver as características. Ele é chamado de mutum de penacho, porque a gente tem uma série de mutuns. A gente tem mutum cavalo, mutum de alagoas, e esse aqui tem esse penachozinho na cabeça, que se dá o nome mutum de penacho. É interessante a gente saber que eles têm uma diferença, um dismorfismo sexual, que a gente sabe quem é o macho e quem é a fêmea só olhando. Então, assim como o pavão, que o macho tem aquele caldo exuberante, e a fêmea não tem a calda e é cinza, no caso dos mutuns, a fêmea tem essa pigmentação branca também junto com o preto. Então, ela tem essas listras brancas por todo o corpo. O macho é aquele lá, ele tem o corpo praticamente todo preto. Então, esse é o mutum de penacho, é o crax faciolata, é um animal que tende a comer o que está no chão, ele vai puxando gramíneas, ele vai ciscando. Ele tem um hábito muito semelhante de comportamento, se a gente for pensar a grosso modo, com as galinhas, com os galos. Então, ele é um animal que cisca, está sempre pelo chão, e come gramíneas, come grãos, come insetos. Esse animal, ele consegue predar também ninho de pequenos mamíferos, pequenas aves, e é um animal bem tranquilo. Ele só vai atacar se ele estiver defendendo o seu ninho. É um animal que coloca dois ovos por cada postura, só a fêmea toma de conta, ela coloca os ovos, fica lá tomando de conta, depois de 30 dias esse ovo eclode, ela vai cuidar dos filhotes, cuida por pouco tempo, e aí os filhotes ganham sua independência, começam a comer sozinhos, saem do ninho. São animais que têm hábito, ou vão viver em casal, ou eles vão viver separados, são animais que ficam solitários na natureza. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o mutum, me segue lá no Instagram, neri.t, você vai ver o mutum e outros animais. No início do programa eu te perguntei qual mamífero é considerado o maior roedor do mundo, e a resposta certa é a número 3, capivara. E aí, acertou? Sei que vocês amaram aí a galeria, e aí deu match, então fica com a gente, você pode ficar mandando fotos do seu pet durante toda semana, lá no arroba tudibixo, que a gente vai colocar aqui semana que vem, de certeza. Vai ser um mês desse juninho, mas dos apaixonados. Amei ficar com vocês esse tempinho. Durante todo o mês de junho a gente está com um tempinho mais curto por conta do Festa na Roça, programasso aí apresentado pela minha querida amiga Fernandinha Albuquerque. Então a gente vai poder aqui, depois do Festa na Roça, ficar com tudibixo. É curtinho, mas é com muito conteúdo, coisa linda para você aproveitar aí na sua casa. A TV Tambaú bate sempre muito nisso, para que você saiba que a gente está fazendo conteúdo bacana, para que você possa aproveitar com a sua família em casa. Então se você pode ficar em casa, a gente repete, né? Fique em casa, é o lugar mais seguro do mundo, é o seu refúgio. Obrigada por nos deixar, né? Entrar nas suas casas todos os sábados, mas você pode ficar ligadinho com a gente. Essa galeria vai estar lá no blog, então vai lá no portal t5.com.br, vai lá no blog do Tudibixo, que tem a galeria e tem também o nosso programa todinho, completinho daqui a pouquinho. Lembrando, sábado que vem, depois do Festa na Roça, tem o Tudibixo. Beijos e lambejos e até semana que vem.